Como o Rogério colocou aqui, onde nós perdemos um companheiro, um associado, um amigo, que estava em praticamente todos os eventos que o Sindicato Agrário fazia, ele estava presente e nos dando força. Mas, vida segue, ontem a noite eu conversei com o Romano, a gente estava com tudo pronto, a gente não tem como mudar nada, porque a gente tinha organizado durante os últimos dias para fazer esse evento, e é assim que vamos seguir, vamos fazer o nosso leilão, vamos continuar e, infelizmente, a vida prega essas peças na gente. Mas, eu quero dizer a vocês que este evento é um evento que foi realizado lá atrás, com o intuito de o Sindicato Agrário poder promover junto com seus associados algum evento que venha a fortalecer a instituição e também a pecuária da nossa região. Nós, nesse intuito, fizemos, reformamos esse tapersal e temos que dar continuidade. Estamos aqui trabalhando para que a gente possa cada vez mais proporcionar, não só a pecuária, mas todos os associados, momentos melhores ou negócios melhores, fortalecendo não só o pecuarista, mas também toda a nossa região e os comerciantes. também quero dizer aos senhores que a gente é uma diretoria e eu falo com muita tranquilidade, quem faz parte do Ação Sativismo sabe muito bem. A gente pode ter diretoria igual, mas melhor que a do Sindicato Rural de Alambai a gente não tem. Quando a gente realiza um evento desse e a gente programa ele, a diretoria realmente abraça a causa. É lógico que a gente tem as falhas, a gente não é perfeito, mas a gente consegue fazer um evento de qualidade. E nesse intuito, quero também, já aproveitando aqui a oportunidade, dizer a todos os senhores que, apesar de um 2022 muito conturbado devido às eleições, o senhor vai ter certeza que existe esse sistema trabalhando e fazendo muita coisa para defender a gente daquilo que já tem e daquilo que pode vir a como ser. E no mais, desejar a cada um dos senhores bons negócios, que seja uma tarde muito agradável a todos, e que a gente consiga hoje aqui fazer uma tarde de... uma confraternização aí, com o entendimento de todos os secularistas aí, para que a gente possa dar continuidade no trabalho que a gente faz. Sindicato Rural é uma instituição que ela não pode atuar só na defesa, eu acho que, das ações e dos problemas que a gente tem, mas também tem que atuar com ações para promover o nosso setor e a nossa região. Então, desejo a cada um dos senhores aqui, com negócios, uma tarde muito agradável, e que dê o resultado também para que a gente já possa pensar na nossa região. Muito obrigado a todos vocês e o convocatório.